Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje aqui pra jogar com a nova skin do Leatherface que saiu Vocês estão vendo aí mano, que skinzinha linda A galera gritou, a galera chiou e a Behavior finalmente ouviu E colocou esta linda skin da Pretty Lady Vou fazer uma partidinha hoje aqui pra vocês No caso essa partidinha já foi gravada né Tô fazendo a intro dela depois de eu já ter gravado ela Foi contra o SWFzinho, no caso eu acho que era um trio e um random, certo? Uma partidinha que foi bem bacana, bem legal E levei o morezinho verde também pra gente dar uma skinzinha nova Merece um morezinho também né, pra combinar Infelizmente o more do Leatherface não mostra ele por completo dando more Mostra ele fazendo com a serra Mas eu sei que a galera adora ver o morezinho E rolou o morezinho nessa partida também Que ficou supimpa pessoal Bom, vou falar da Beardzinha que tô levando com ele aqui E bora pro vídeo, vamos lá Tô levando aqui o Enganem Você, o Bambuzo O perkzinho do palhaço Cada vez que eu pulo uma janela eu pulo ela 15% mais rápido E tranco ela por 16 segundos Um perk extremamente meta E na minha opinião obrigatório pra jogar de Leatherface tá pessoal Porque o Leatherface ele passa muita, mais muita, mais muita dificuldade Né, mais muita dificuldade com janelas velho O Leatherface ele demora um pouco pra carregar a serra E se o cara ficar infinitando uma janela mano Tu não vai pegar ele nunca, não vai usar nunca a tua serra Então na minha opinião Bambuzo é extremamente meta pro nosso querido Bubba Tô levando aqui obviamente o nosso combo Pop Goes the Weasel Cada vez que eu engrito sobre o evento Eu tenho 45 segundos pra quebrar um gerador Cada vez que eu chuto um gerador E esse gerador regride 25% do seu progresso total instantaneamente Obviamente já pra começar na partida Com o Arruinar dando aquela chatice, né Cada vez que o sobre o evento tá trabalhando o gerador E ele para, ele solta esse gem O gem regride 200% mais rápido do seu progresso padrão Tô levando obviamente o Intervenção Corrompida Perquisinho pra gente não tomar dois geradores logo no começo aí Porque a gente sabe como o gerador tá voando, né pessoal Então cada vez que começa a partida Os três geradores mais estantes de mim são tragados por 120 segundos Dois minutinhos Bom, então é isso Botei também o humorizinho ali Né, espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like se você for no comentário Pessoal, um grande abraço pra todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou e eu fui Tamo junto Ai, vamo lá, velho Tô gravando esse vídeo agora Mais ou menos o que? 1h20 da manhã 1h10 da manhã Acho que é mais ou menos isso E já temos um SWFzinho, né Esse horário é só Survivor Friends, velho Esse daqui é um SWFzinho Já olhei os perfis Pelo menos é um trio A Feng, eu acho que tá solo Mas os outros três tão juntos Ok, temos o Leon aqui Achei que ele não ia, cara Porque eu não tranquei a janela Então achei que ele ia direto pra janela Ele conseguiria, se pá Eu vou trancar essa janela Eu vi mais alguém aqui Droga, tô sem carga Infelizmente bater a serra Te faz perder todas as cargas Ok Tô sem barbecue em Chile Então nem adianta olhar pro horizonte Mentira que ela tava de redon, cara Ela entrou dentro do armário, cara Ai, mana Ela esperou passar bem na frente Eu acho que ela Não sei se ela tinha redon Mas ela saiu muito rápido do armário Tipo Eu acho que ela tinha, sim Correram pra cá Achei que eu tinha visto algo Beleza, não terminando esse gen aqui O gen tá resetando, né Opa Caralho, velho Ah, ele não pulou, velho Achei que ele ia pular seco Mais Faz um tempo, né, Leon Voltou ainda a atender essa de duas horas Ah, tá Oi Eu ia dar o hit, cara Ok Aqui eu pego ela Beleza Tinha mais um cara aqui, né Tinha um David aqui, eu acho Ok, eu vou deixar salvar ele Porque daí eu posso dar o Mori Já que eu botei o Morizinho verde Vamos lá Beleza Eu posso tunelar esse Leon, cara Mano, como é um SWF Eu não vou ter dó não, velho Desculpa Caralho Caralho, ele não foi na pallet, velho Até que pariu, mano Ele não foi na pallet, velho Ele passou na frente da pallet, cara Mano, os main serve vão me xingar muito, velho Tá fazendo isso daqui Tchau, Leon Abraço Tchau, Gigão Foi bom te conhecer, velho Meu ring ainda tá ativo Isso é interessante Deixa eu dar uma olhada nesse gen aqui É este daqui mesmo Hum, ele só meteu o pé reto Ok, é o Steve, é o Steve Mano, eu vou trancar essa janela só por trancar, vai Ah não, é a feng, cara É a feng, é a feng É, mano Dead Hard, ok Ela morreu também, né Tá, merda, velho Tirei dois caras muito rápido da partida Muito rápido Os outros dois basicamente estão muito stealth, velho Ok Esse cara tá aqui ainda, mano Mano, olha o nível de stealth desses caras, velho Pera Não, ele vai pular a janela Oi Caralho Caralho, eu não cheguei nele com a serra, velho Sério Jogou bem Ok Cara, bambuzo no Leatherface não tem como, velho É meio que obrigatório Senão Senão tu passa muito mal pra janela, velho Se tu não usar bambuzo no Leatherface Tu passa muito mal É, né Meu parceiro Não é nem querer te camperar, velho Ok Eu só sei que uma hora teu amigo vai ter que aparecer, velho Reset, boy Será que ele chega lá a tempo? Ele fez uma jogada boa Talvez ele tenha unbreakable Talvez Dead Hard, obviamente Agora volta no cara que talvez tenha unbreakable Esse cara ali também pode ter unbreakable Esse cara pode tá tudo montado, tá ligado, meu super Bom, GG, mano Esperar agora o DS desse maluco acabar, né DS talvez unbreakable, não sei Foi uma boa partida, velho Foi uma boa partida Deu um morezinho Eu queria botar um more rosa Mas não tinha New boy 75 hertz E o Hazard boy E o tio Mashi Estavam juntinhos, né Meus queridos GG's, my boys Se eu tivesse dado chase nesses dois caras no começo Talvez eu tivesse bem mais dificuldade nessa partida Vamos dizer que eu fui nos dois caras certos Esses dois caras jogavam bem Dava pra ver que o Steve e o David tinham noção do jogo Então Vamos dizer que eu fui nos dois caras corretos no começo Que eram o Leon e a Fang Que eram dois caras que parecem não ter tanta esquiva assim Se fossem quatro caras muito bons O Bubba não faria grande coisa Então, anyway Bom, GG, guys Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo Se inscrevam aqui no canal Não esquece de deixar o like e deixar o seu comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falo E eu fui Tamo junto Tchau 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 Tchau